Vocês vão saber agora quem liderou o Mercado Prêmio no Brasil e no Ceará no primeiro trimestre de 2019. De olho na telinha! O Mercado Prêmio no primeiro trimestre de 2019 já tem seu líder. Tanto no Ceará como no Brasil, a Mercedes-Benz está no topo do pódio. BMW e Audi estão em segundo e terceiro lugares. Vamos aos números. No Ceará, a concessionária Mercedes vendeu 44 veículos nos três primeiros meses de 2019, com uma participação de 42%. Em segundo, a BMW, com 38 carros vendidos e 36% de market share. Em terceiro lugar, a Audi, com 24 carros e 23% de participação. Já no Brasil, a Mercedes vendeu 2.549 veículos e tem a participação de 37%. Na segunda posição, a BMW, com 2.455 unidades vendidas e 36%. E em terceiro lugar, a Audi, com 28% de market share e 1.906 vendidos. Acompanhe como está esta disputa sempre aqui no seu Guia Automotivo.